O DeFi, ele passou por vários momentos, né? Então teve o DeFi Summer, foi o surgimento, onde era algo espetacular. Então, era como se você fosse num posto da Petrobras, abastecer seu carro e o frentista te desse um abraço e falar Toma aqui uma ação da Petrobras, muito obrigado por estar aqui no nosso posto e gastando dinheiro aqui. Então você ganhava para participar. O DeFi era dessa maneira, você utilizava os protocolos e ganhava tokens como recompensas, né? Então você ganhava para utilizar. E deu para fazer muito dinheiro. Por quê? Venture e Capitals estavam investindo dinheiro pesado. É um ambiente desconhecido, novo, vamos colocar dinheiro aqui, atrair usuários e ganhar com as tais transações ao longo do tempo. Então tivemos o DeFi Summer, que foi essa onda, mas ao longo do tempo, isso começaram a descobrir e as pessoas começaram a perceber que não passavam de esquemas Ponzi. Não tem sentido você criar uma moeda do nada, simplesmente pressão de dinheiro a rodo. Então, se você recebe uma moedinha de protocolo, a primeira coisa que você tem que fazer é vender essa moeda e trocar por Bitcoin, trocar por stablecoin, para manter ali o preço. Porque se você fica com uma moeda que está sendo impressa infinitamente, você está sendo mais diluído do que a moeda do Estado. E você consegue fazer essa comparação. Porque essas moedas entram em milhares, em toneladas de moedas todos os dias, novas, né? Novas unidades, fazendo com que os preços venham a cair. E aí? Essa tem que ser a primeira conclusão que você chega nesse mercado. Quando eu quero entrar no DeFi, eu tenho que entender como é gerado o yield dessa plataforma. Porque o DeFi nada mais do que isso, né? Você tentar fazer um rendimento com as suas criptomoedas. E se você não está entendendo de onde está vindo o rendimento, o rendimento é você. Você é o yield. Então, isso é muito importante de entender. Então, DeFi, finanças descentralizadas, significa as finanças tradicionais, agora replicadas na blockchain. Nada mais do que isso. Quando as pessoas dizem, Ah, é uma moeda descentralizada? Não. Aí eu já fico com o pé atrás. Por quê? Na verdade, para mim, tudo é, tudo são empresas, empresas em blockchain. E não descentralização. As moedas têm Venture Capital que está investindo por trás. As moedas têm os desenvolvedores. A maioria dos tokens estão nas mãos dos próprios desenvolvedores. Então, eles vão colocar o projeto para o lado em que eles querem funcionar o projeto. Então, não tem essa descentralização que todo mundo diz, né? E até a camada base que diz, Ah, então temos uma moeda descentralizada, mas ela roda acima de uma base que não é descentralizada. A fundação da casa é feita em cima de isopor. Então, não existe a descentralização que todo mundo diz nas finanças descentralizadas. Poderíamos dizer que finanças descentralizadas seria finanças, empresas em blockchain, e não a descentralização por si só. E o que é interessante quando você começa nisso, é qual é o seu objetivo. O meu objetivo é simplesmente me proteger da inflação, e eu não quero ter bitcoin, e eu quero render dólar. Então, eu saio procurando um monte de protocolo. O problema é que muitos protocolos dizem que vão te remunerar, mas na verdade são grandes golpes. No caso da Luna. A Luna me enganou por bastante tempo, até eu começar a entender o que realmente ela era, né? Era um token que lastreava uma stablecoin. Ah, mas tem aqui os arbitragens, os habitadores nunca vão deixar o valor cair. Já teve uma queda lá em 2021, no passado, e não aconteceu nada. Voltou o preço, caiu 10 centavos. Então, funciona um sistema algorítmico. Bom, a gente descobriu as duas semanas que não era bem assim. E o que fez voltar o PEG de UST da Luna, lá em 2021, foi o contrato que eles fizeram com uma empresa americana para recomprar essas moedas. Então, eles fizeram o PEG voltar, comprar comprando o PEG. Cadê a descentralização do projeto? E cadê o algoritmo funcionando? Então, é muito perigoso você entrar de cabeça achando que você vai ficar rico. Ah, vou ganhar 20% ao mês. E tem gente falando, você vai ganhar 10% ao mês, 7% com o pool de liquidez. Cara, é muito difícil. Existe a simetria de informação. Então, você pode fazer a sua pool, e no curso eu ensino isso, como você vai passo a passo, eu ensino como funciona a ferramenta. Entretanto, como vai ser utilizada, aí é com você. Então, tem muita gente que fala, ah, você vai conseguir fazer 100% ao ano, 300% ao ano, mas isso naquela moedinha que está sendo impressa pelo protocolo. Muitas vezes é assim. E o mercado indo contra você alguns porcentos já limpou o seu dinheiro, porque existe o impermanente loss. Então, para você entrar nas finanças descentralizadas, você tem que estudar muito. Tem que estudar muito para que você não perca os seus dinheirinhos. E se você precisa estudar tanto assim para entrar em finanças descentralizadas, porque você não começa simplesmente pelo Bitcoin e estuda o Bitcoin. E depois tenta migrar para outra coisa. Se precisar, porque eu acho que no futuro ninguém vai precisar mais nada disso. Conforme vai passando o tempo, bear markets criam bitcoinheiros, que o pessoal fala. E aí você percebe qual é a diferença de você holdar um token de algum projeto e holdar o Bitcoin. Porque o Bitcoin é uma ferramenta. O Bitcoin não é criptomoeda. O Bitcoin é outra coisa. Então, tem que ter essa bela distinção na sua cabeça. Agora, eu já sei que criptomoedas é diferente de Bitcoin. Criptomoedas é um mercado onde os venture capitals estão investindo, injetando dinheiro. Deixa quebrar. Vamos para o próximo. Isso e aquilo. E eu quero aproveitar os hypes. Aí você vai nas finanças descentralizadas. Mas não faça uma poupança. Bom, você pode fazer porque o dinheiro é seu. Em stablecoins, acreditando que isso é dólar. Não. Stablecoin ainda é uma criptomoeda. E por ser criptomoeda, está sujeito aos riscos das criptomoedas. Quantas pessoas acreditavam que o ST da Terra Luna era um dólar? E colocavam as economias, todas as economias, para render 20% ao ano. E no final, acabaram sem nada. Então, tem que ter muito cuidado quando você está fazendo esse tipo de coisa. E, para você entrar no DeFi, agora com algo mais objetivo, acredito que, através dos protocolos mais antigos e testados pelo tempo, e com maior capital investido. Então, você olha lá. Por que o aplicativo tem 5 bilhões de dólares depositados? E o outro, que promete milhões de coisas a mais e parece ser muito melhor, tem apenas 100 mil dólares. Alguma coisa está errada. Ou é a segurança, ou é o tipo de contrato, ou é o medo que tem do desenvolvedor. Ninguém sabe quem está por trás. Então, tem que ter muito cuidado. Então, partindo de MakerDAO, Aave, Uniswap, aqueles protocolos mais antigos que nunca foram hackeados, que estão... que têm uma boa gestão. Ah, mas não é descentralizado. Lembre-se sempre. Existem os desenvolvedores dos Venture Capitals que mandam no projeto. Então, esses projetos que estão aí funcionando, apesar dos yields menores, é onde você está menos arriscado a perder todo o seu capital. E por que eu digo menos arriscado? Porque você precisa aprender e saber o que você está fazendo. E, além disso, tem o risco do próprio mercado. tem o risco doing andiro do próprio mercado E o risco do mesmo E o risco do nosso... O que é isso?